Olá pessoal, André aqui, beleza? Vamos aqui para mais um Faso L News, cara, com notícias indicadas por vocês lá no nosso Discord, na aba Sugerir Notícia, tá? Nós tivemos diversas e diversas e diversas pessoas sugerindo notícias lá no nosso Discord, né? Como aqui, ó, teve o Popo Cake, né? Acho que é, o Alan, tem diversas pessoas aqui sugerindo diversas, o Scalcio, cara, diversas pessoas mesmo. Então, muito obrigado às pessoas que estão ali sugerindo notícias lá no nosso Discord. E vamos começar aqui com uma das mais chocantes de todas, que eu comentei até no último Faso L News, que é... Descobrimos o valor do evento do Ministério da Saúde, que foi palco de uma dança erótica na semana passada. 973 mil reais, cara. Eu não sei se essa foto tá tirada daqui pra lá, a gente não consegue ver pra... Assim, 973 mil reais, creio eu que deve ter 10, 15, 20 mil pessoas provavelmente presentes ali, deve ter uma repercussão na mídia muito gigantesca. Mas é aquela coisa que eu falei, né, cara? Além de ser uma atitude deplorável, uma atitude desprezível, de colocar ali uma pessoa fazendo uma dança extremamente erótica, tanto que essa é uma das primeiras coisas no governo Lula que uniu a esquerda e a direita. Muita gente, a direita toda repudiou esse evento, né, e essa dança erótica. Não precisava ter essa dança erótica, podia fazer o evento, podia gastar um milhão de reais, não tem problema. Mas, cara, chegou a unir a esquerda e a direita porque todo mundo viu um belo de um mau gosto nessa apresentação que teve ali, um funk com bagulho erótico, esquisito. E o nome da música é Baticu, né, cara? Baticu, Baticu, Baticu. Eu falei, caraca, meu, são só eu? Eu não sei, cara, eu vejo uma pessoa que gosta de funk, eu vejo... Eu não sei, cara, eu não consigo ver uma pessoa que teve um desenvolvimento pleno do cérebro. Parece que é uma criança que se afogou, alguém que teve dificuldade de passar oxigênio no cérebro quando era bebê e cresceu. Eu não consigo ver isso, cara, mas é dinheiro público, então dinheiro público é dinheiro de graça, né, o Estado, ele tem aí o superpoder de ter dinheiro de graça, assim, qual que é o valor do evento? Não importa, a gente vai roubar dinheiro dos pobres pra pagar, então isso não importa, né? Aqui nós temos o Humberto Matos, nunca ouvi falar, ele botou aqui, não existe como roubar um burguês, o nome disso é reintegração de posse. Cara, eu acho maravilhoso essas pessoas que fazem tweets aqui dos iPhones 13C, XS, Max Pro, falando esse tipo de coisa, né, cara? Então não é roubo, se tu roubar um burguês, se tu roubar um rico, não é roubo, é reintegração de posse, né? Mas isso aconteceu às 11h59 da noite, né, porque à meia-noite aconteceu isso. Olha que interessante, meus queridos, é, isso aqui é reintegração de posse, meu queridão, faz o L, faz o L, faz o L forte, tá ligado? Faz o L, faz o L forte, até porque pobre não tem Chromebook, pobre não tem todos os cartões de crédito, pobre não tem mais do que um cartão de crédito, muitos dos pobres nem tem um cartão de crédito, nem sabem o que é, não sabem nem se é de comer ou de beber, né? E vamos lá, vamos continuando aqui, né, faz o L, é isso aí, o pessoal tá fudando faz o L no chat aqui. Nós temos aqui no Metrópolis, né, colocando aqui uma notícia, militantes de direita ligado ao Podemos comparecem a ato em solidariedade ao povo palestino e provocam manifestação no final da tarde. Cara, tem uma fo... cara, pessoal, tem uma foice e um martelo. Partido... é PCB? É PCB isso aqui? Partido Comunista do Brasil? Ah, cara, não... isso não é de direita, cara. Depois a grande mídia... depois a grande mídia fica puta porque ninguém mais acredita na grande mídia, ele fica um puto porque ninguém mais acredita na grande mídia, tá ligado? Por que ninguém acredita mais no que a gente fala? Por que que... por causa desse tipo de merda, velho. Puta que me pariu, cara. Então nós temos aqui sobre o conflito, né, eu não vou ler isso porque isso aqui com certeza vai desmonetizar meu vídeo, mas nós tivemos aqui algumas crianças lá em Israel perderam a cabeça, né, então não vou ler mais nada sobre esse assunto aqui e vamos ir pra nossa próxima notícia, né. Após oito meses sobre o comando do grupo Talibã, no Afeganistão, um turista inglês finalmente foi liberado nesta semana. O jovem Miles Routledge, porém, não classifica os momentos longe de casa como ruins, muito pelo contrário. Turista sequestrado pelo Talibã é libertado após oito meses e diz que terroristas são melhores amigos. Isso é chamado a Síndrome de Estocolmo, né, que é quando os sequestradores te sequestram e tu vira amigo deles, tu considera os teus amigos. Provavelmente não aconteceu nada de mal com ele lá, né, queria saber se tivesse a mãe dele, a irmã dele lá, queria saber o que ia acontecer com elas, né. E agora nós temos isso aqui que eu não sei se isso pode ou não ser uma print screen fake, né, mas eu sei que quando eu vou pegar um Uber, eu sei porque eu peguei um Uber há dez dias atrás, há uma semana atrás, sei lá, tem o modo econômico, tem o modo premium, né. Eu nunca tinha visto isso, meu, tá, eu acho que é zoação, tá, eu acho que é zoação. Vocês aí de casa comentem pra mim, comentem pra mim aí se isso aqui realmente é verdade ou não. Eu particularmente vejo que as mulheres têm que se revoltar, caso isso seja verdade, porque uma motorista mulher é mais barata do que o motorista homem. Então, sei lá, cara. Eu particularmente, se eu for pegar um Uber, eu vou sempre pegar o mais barato. Não importa se seja uma girafa que esteja dirigindo o carro. Pra mim não importa, tá ligado? O ser que está, pode ser um carro automático, pode ser uma criança, pode ser um cavalo, pode ser uma girafa. Pra mim não importa, sendo o mais barato, pra mim já era, né. Felipe Neto criou o plano de fuga do país após virar alvo de bolsonaristas. Bom, com dezenas de milhões na conta bancária, eu acho que dá pra criar um plano pra fugir do Brasil, pra ir pra qualquer lugar do mundo, né. Então, grande, boa sorte aí pro Felipe Neto, né. O presidente da nação, Alberto Fernandes, denunciou hoje criminalmente o candidato presidencial, Javier Milley, pelo crime de intimidação pública por ter dito numa entrevista à rádio Mitri, que não há necessidade de poupar em pesos, né. E aí o que acontece, né, cara? Só pra vocês terem uma ideia, esse é o parasita da esquerda, hoje é o parasita master ali da Argentina. Na verdade, ele já não manda mais nada, né. Ele já passou o cargo dele como presidente pra um super-ministro lá. Então, ele só tá ali como uma figura, né. Ele tá ali como um fantoche, né. E ele tá falando, porque é que o Javier Milley, que é um cara que é um anarcocapitalista, ele falou que a moeda da Argentina não vale nem pra limpar a bunda, não vale nada, né. É um lixo de moeda. Isso é verdade. Com uma inflação de mais de 100% nos últimos 12 meses, tu vai falar o quê? Que é uma moeda confiável? Tu vai falar o quê? Tu vai falar que é uma moeda confiável? E aí eu vi até algumas pessoas falando, né, agora vai aumentar os juros americanos mês que vem, daqui a um mês vai aumentar os juros americanos, e vai sair do Brasil bilhões e bilhões de reais, bilhões e bilhões de dólares, e vão ser investidos nos Estados Unidos. E aí o pessoal falou assim, pô, mas por que as pessoas estão tirando, por que as pessoas estão tirando dinheiro de dentro do Brasil, onde tem, sei lá, estão pagando um juros de 12%, 13%, pra botar nos Estados Unidos pra ganhar 5%? E aí eu falei, ué, por que tu acha que as pessoas não estão tirando tão dinheiro do Brasil pra botar na Argentina, onde eles estão pagando 80% de juros? Porque aí a moeda que você tá pegando lá, o papelzinho colorido, lastreado, e honestidade de político argentino, que não vale porra nenhuma. Quem que vai botar dinheiro lá pra ganhar 80% de margem? Numa moeda que desvaloriza 100% ao ano. Entendeu? É por isso que o pessoal vai tirar o dinheiro do Brasil pra botar nos Estados Unidos. Então, tipo, o Milley falou, falou que a moeda é uma bosta, e aí, bateu o recorde, né, só pra você ter uma ideia, o peso, uma vez, as décadas atrás, um peso valia um dólar, tá? Hoje, mil pesos valem um dólar, tá? Então, a gente teve uma inflação de 100% durante alguns anos aí, pra transformar a moeda argentina nesse lixo que é. E aí o que acontece? Ele falou que é tão lixo essa moeda, e aí o parasita master lá da Argentina botou ele, incriminou ele judicialmente, e cara, existe uma chance, assim, pequena, porque vai dar uma reforma, vai dar uma revolta populacional muito grande, mas existe uma pequena chance deles colocarem ele como criminoso e, sei lá, prenderem ele, né, porque é assim que ditadores fazem em países de merda, né, cara. E aqui o Fernando Urich comentou aqui, voltamos com a inflação digna de emergentes a 75%, né, cara. This is Brasil! Né, cara, então a gente tem aqui índice nacional de preços ao consumidor amplo, né, o IPCA acumulado nos últimos 12 meses, né. Então a inflação aqui começou a voltar a subir, infelizmente, né. Isso aqui é o imposto inflacionário, isso aqui vai influenciar na inflação, isso aqui é o pior tipo de imposto porque ele é o que mais pune os mais pobres, tá. Então o pai dos pobres adora falar aí que ele é o pai dos pobres e tudo mais, ele é o pai dos pobres porque ele vai multiplicar vários, tá. E aqui botaram, isso é Manaus, que amanheceu coberta de fumaça das queimadas na Amazônia. Cadê a Greta? Salve-nos, DiCaprio! Alô, Cacique Raoni! Sônia Grajajara! Né, cadê? Cadê a Marina Silva, né? Cadê as pessoas, tá? Faz, o pessoal faz mais de um mês, tá, faz mais de um mês que Manaus está embaixo dessa fumaça. Isso aqui no sul, aqui a gente chama de serração, tá, a serração está fechada hoje, mas aqui é por causa do frio, né, a gente mora no pé da montanha, o frio aqui fica assim, fica bem bonito nos dias mais frio, mas isso aqui não é bonito aqui no sul, que nem no sul não, isso aqui é fumaça das queimadas que estão vindo, mas antes as fumaças faziam suásticas, agora elas fazem coraçãozinho, elas desenham picanhinhas, elas desejam abobrinhas, e as pessoas todas ficam felizes, né? E agora tem aqui um tweet do Investor, né, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, colocando aqui coisas bem interessantes, ó. É o melhor lugar do mundo, o Brasil é uma terra abençoada, aqui não tem guerra, diz o brasileiro repatriado ao chegar ao Brasil. Não, no Brasil realmente não tem guerra, né? Assim como não tem furacão, não tem vulcão, não tem terremoto, mas tem os políticos, né? E nesse caso aqui nós não temos guerra, mas o índice de homicídios que é calculado por cada 100 mil habitantes, no Qatar é 0.3, aqui deve ser homossexuais sendo arremessados de prédios, na Arábia Saudita deve ser mulheres que mostram o tornozelo, no estado da Palestina deve ser o pessoal de Israel que vai lá de vez em quando, bom, eu não vou dar exemplo em cada um, mas tá aqui 0.3, 0.8, 0.9, no Paquistão é 4, no Afeganistão é 4, na Rússia é 7.6, na Síria, na Síria, sabe na Síria, onde crianças vão pra escola e se explodem, na Síria e no Brasil tá um pouquinho maior, tá slightly, slightly more, tá levemente maior. Então no Brasil a gente não tem guerra, mas a gente tem uma lei que não pune nenhum bandido, né? Tem índices aí mostrando pela internet que é mais de 90%. Se eu pegar uma arma hoje e chegar na rua e dar um tiro na cara de uma pessoa, eu tenho mais de 90% de chance de nunca ir pra cadeia, cara. É o país aí da impunidade, não é mesmo? Então tipo assim, e outra, né? No Brasil não tem vulcão, no Brasil não tem terremoto, no Brasil não tem nada dessas catástrofes naturais que assolam muitos dos países aí pelo mundo, mas a gente tem algo muito pior, que são os nossos políticos, não é mesmo? Oh, meus queridos, esse Fazuel News aqui chegou da água na boca, chegou da água na boca. Vamos lá, muito obrigado a todos que olharam aí e vamos continuar a nossa live stream, né?